Depois do sucesso de vendas da primeira fase, vem aí uma nova oportunidade de você morar no bairro mais moderno e planejado de Piracicaba. É o Vila Bela Vista Reserva Jequitibá, gente. Aproveite a última oportunidade de construir a casa dos seus sonhos no Vila Bela Vista, rodeado por natureza e muito lazer. Terrenos residenciais a partir de 300 metros quadrados. Vila Bela Vista, mais uma novidade do bairro que já é sucesso em Piracicaba. Residenciais de sucesso implantados no bairro, apenas 5 minutos do Shopping Piracicaba, Parque Jequitibá com 87 mil metros quadrados e muito verde. Principal escola particular de Piracicaba próximo ao condomínio, também ao lado da Raizen e da fábrica da Hyundai. Garden Mall com serviços e conveniências. Acima de tudo, o lazer para toda a família. Você e sua família com clube completo e exclusivo à disposição. Diversas opções com infraestrutura voltada para o seu lazer. E você vai ter o prazer de se divertir e praticar o seu esporte favorito em pleno contato com a natureza, gente. Quadra poliesportiva, piscina, clube. Tem também uma praça super bacana para você e para os seus filhos. Além de espaço gourmet, deck molhado, salão de jogos, ciclovia, quadra poliesportiva, playground solar e um salão de festa. E muito mais, gente. É tranquilidade em todos os momentos. É aqui no Vila Bela Vista. Segurança para viver bem e muito mais. Mais informações no Grupo Souza, o telefone é o 3417-8190, na rua Benjamin Constant, 724. Vem correndo conhecer.